Olá, eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E hoje eu quero falar sobre Sergei Eisenstein, cineasta soviético. E eu quero chamar muito a atenção para o soviético porque isso significa muita coisa, não é simplesmente um rótulo. Sergei Eisenstein nasceu em 1898 na região que hoje é a Letônia, mas que pertencia ao Império Russo e faleceu em 1948. Então ele viveu apenas 50 anos. Era um cineasta muito peculiar. Em um primeiro momento eu quero falar sobre a pessoa do Eisenstein, porque isso é importante. E depois eu vou abordar três dos seus principais filmes. E fazer uma reflexão sobre a importância de cineastas cerebrais, de cineastas intelectuais. E a importância para a minha vivência e para a existência desse canal de um cinema que vá além do entretenimento, de um cinema que pense na forma, para um cinema que tem uma percepção estética. Porque, afinal, se é a sétima arte, alguma coisa de arte tem que ter. Então, comecemos. Eisenstein não aderiu ao pensamento revolucionário. Ele não foi alguém que foi ativo no pré-revolução. Em 1905, quando muitos dos revolucionários já estavam em ação, Eisenstein ainda estava de um local para outro, numa vida nômade. Fruto da maneira como ele foi criado. O pai era arquiteto, a mãe era oriunda de uma família de comerciantes, então ele pertencia a uma classe média até abastada. Tanto que, quando os pais se divorciaram, a mãe foi morar em Paris, sozinha. E Eisenstein se acostumou à vida nômade que o pai arquiteto mantinha e levou isso um pouco além durante a vida. Isso fez com que, em 1917, quando estoura a revolução, quando há esse movimento em volta dos bolcheviques, Eisenstein vai aderindo e se torna aos poucos um dos artistas que vai dar a cara dessa revolução para o mundo aqui fora. Ele participou da vanguarda russa, que é um movimento bastante extenso. E se vocês quiserem saber um pouco mais, há material de sobra na internet. Lá no meu blog, há um texto chamado Uma Estética Comunista, com ponto de interrogação, que foi redigido para criticar algumas das atitudes dos nossos comunistas locais, mas em que eu entro um pouco nessas questões mais pontuais do que foi a vanguarda russa. Eisenstein pensava o cinema, pensava o cinema como um meio de comunicação e como um meio artístico. Inclusive, ele foi autor de um livro sobre montagem, que é um clássico. Ele tinha essa reflexão sobre a forma, sobre a maneira como você consegue comunicar as ideias. E ele era um cineasta experimental, como todo vanguardista. Cada filme seu é diferente do outro. Algumas soluções que ele percebe que funcionam, ele vai continuar usando. Mas, ao mesmo tempo, cada filme tem uma estética narrativa diferente que ele adapta ao tema que está abordando. E seus filmes são poucos, mas são variados e são incríveis. Se pensarmos no momento em que ele estava filmando com a exiguidade de recursos e com, a partir de um certo ponto, o controle estatal stalinista. Então, Eisenstein é um cineasta que vai marcar a história do cinema e que vai ser recuperado uma e outra vez por cineastas nas décadas que se seguiram. E eu sei que vou cometer uma heresia, porque o fandom do Glauber Rocha é algo completamente fora do esquadro, mas, se vocês assistirem Deus e o Diabo e Terra em Transe, há, na fotografia do Glauber, uma presença do Que Viva México, do Eisenstein, perfeitamente perceptível. E eu falo do fandom porque eu disse isso a um amigo meu, que hoje não é mais tão amigo, há mais de 30 anos atrás, e ele virou para mim e falou que o Eisenstein é que tinha copiado Glauber. e mais não digo, porque esse nível de alienação comigo não funciona. Então, quando a gente pensa em Eisenstein, a gente tem que pensar na vanguarda russa e, posteriormente, soviética, da maneira como Eisenstein traduziu a revolução para o mundo aqui de fora, na maneira como ele pensou a sétima arte, nas questões técnicas, nas questões estéticas, e, principalmente, no tanto que ele fez com tão pouco recurso. E eu creio que isso, para pensar a pessoa do Eisenstein, é um ponto de partida, porque nenhum de nós conhece um ser humano a partir apenas da própria biografia. Há muita coisa nos filmes que indica a complexidade, não só do pensamento, mas da personalidade do Eisenstein. Há muita coisa nos filmes que precisa ser examinada e estudada antes de sair emitindo opiniões. E, às vezes, me preocupa como uma boa parte da crítica cinematográfica, que não é acadêmica, que é simplesmente contratada por veículos de comunicação de massa, passar ao largo desse tipo de questão de conhecer em profundidade um cineasta e sua obra antes de sair por aí criticando um filme a partir apenas do filme em si. E isso é algo que é recorrente nesses canais de crítica e ir na crítica dos jornalões, das revistas semanais. Muitas vezes a pessoa está lá porque os editores simpatizaram com a maneira como ela critica, mas vai cometer gafes imensas. E, se eu puder ser pontual, eu me lembro de uma crítica da Carta Capital, e eu não vou citar a pessoa que fazia a crítica, porque, sabe, eu tenho responsabilidade jurídica, mas a pessoa criticava tudo em matéria de arte e entretenimento. Um dia, ela fez uma crítica do Neil Gaiman e dos quadrinhos dele sem nunca ter lido quadrinhos, e muito menos os dele. Ela foi entrevistar o Gaiman, não gostou dele, porque ele já estava cansado das perguntas lugares comuns dos jornalistas brasileiros e deve ter sido um pouco ríspido. E ela fez uma crítica abominável, sem entender absolutamente nada. Então, muitos dos críticos que vocês vão encontrar por aí, fora do meio acadêmico, têm esse tipo de perfil, de olhar para uma coisa a partir das suas próprias percepções e confundir crítica com opinião. opinião todo mundo tem, mas crítica significa análise, e análise implica em conhecimento. Se não se tem conhecimento, não se pode criticar. E eu me ressinto muitas vezes quando vou atrás de material sobre cineastas, e Eisenstein foi um desses casos, em que uma boa parte do que está disponível ao clique, sabe? Aquela pesquisa prévia que a maior parte do público não vai ultrapassar, porque não vai entrar em uma revista acadêmica, não vai entrar em alguma coisa mais complexa, a maior parte dessas críticas pontuais que estão por aí são bastante rasas, superficiais, e partem de preconceitos, preconceitos em relação à União Soviética, preconceitos em relação a considerar tudo o que venha dali como propaganda. E é de se pensar que Eisenstein não era um propagandista. Eisenstein trabalhava o cinema de uma maneira em que se pudesse ser usado como propaganda, tudo bem, e se não, ele continuava ali teimando na própria ideia. Tanto que ele acabou no ostracismo, e eu vou contar um pouco sobre isso a seguir. Eu escolhi quatro filmes do Eisenstein para comentar, porque são os meus favoritos e são os que vocês vão encontrar mais facilmente. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a Mós Filmes, o grande estúdio russo, tem uma página aqui no YouTube, e os filmes que eu vou examinar agora estão ali em russo e com legendas em inglês. Para quem não souber inglês, existem outras maneiras de acessar, são filmes que são da primeira metade do século XX, que teoricamente já estão em domínio público e que talvez vocês encontrem com legendas em português, talvez vocês encontrem para baixar em outros lugares, existem maneiras. E é só isso que eu tenho a dizer. Eu vou falar sobre o encuraçado Potenquim, que viva México, Alexandre Neveski e Ivan o Terrível. E essa é a a ordem em que eles foram rodados, por isso eu vou, porque a cada um deles há um ganho de qualidade à medida que o Eisenstein vai pensando o cinema, sua forma, sua estética, a função da montagem, a maneira como se narra uma história. Encuraçado Potenquim é de 1925 e é um filme mudo e tem aquela velocidade dos filmes mudos que é diferente da velocidade que os filmes iriam adquirir depois, porque há na maneira de rodar um filme mudo, no tipo de câmera, no tipo de filme, é o recurso que se tinha no momento em que o filme foi feito. E mesmo assim, Eisenstein consegue tirar um pouco daquela velocidade caricata do filme lá do Max Sennett e dos cineastas que estão rodando em Hollywood na mesma época. O Encuraçado Potenquim narra a revolta que aconteceu nesse navio e que foi um dos estopins para a Revolução de 17. Os marinheiros estão sendo extremamente maltratados, há castigos físicos horríveis, os nobres vivem do bom e do melhor, os oficiais da marinha são todos pertencentes a essa aristocracia russa praticamente feudal e há um crescimento da revolta até o momento em que a revolta estoura, quando comida podre é servida a esses marinheiros enquanto os oficiais e o alto comando comem as iguarias mais finas. e o filme vai em um crescendo mostrando como é que a revolta surge, como é que ela é provocada e cada vez mais alimentada pela cegueira, pela estupidez, pela total e absoluta falta de noção da própria historicidade dessa aristocracia que está em decadência mas que pensa que por ter a força vai poder manter os seus privilégios e esse sistema para sempre. E o filme é muitíssimo interessante é muito bem montado e é aí que você vê a diferença entre uma montagem intuitiva ou procurando apenas o riso ou procurando algum tipo de entretenimento e uma montagem pensada quer dizer por trás do encuraçado potenquim há o mesmo tipo de deliberação que vocês vão encontrarem o nascimento de uma nação embora o filme do Griffith esteja entre uma das piores iniquidades que já foi cometida com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça quer dizer vocês têm os dois são imprescindíveis para a história do cinema os dois pensam a forma os dois têm essa preocupação com a montagem e com o jogo da câmera a maneira como sabe são filmes que vão impactar em tudo que veio depois mas o filme do Griffith é abominável e o filme do Eisenstein marca uma era marca como várias e várias gerações vão ter acesso ao estopim da revolução e vão entender a revolução a partir daí e não há como não se solidarizar com os marinheiros porque o que está acontecendo ali é dantesco e eu penso que aqui no Brasil onde houve a revolta da chibata é extremamente compreensível um filme como esse e o encoraçado potenquim vai ganhar o mundo com essa montagem original esse ritmo que vai num crescendo essa construção de uma história e de uma narrativa que captura o público talvez não o público de hoje que é refém de formas velocidades fotografia e tudo mais que a indústria do entretenimento tem para oferecer mas para o público da época foi tão marcante que Eisenstein foi convidado para ir a Hollywood e ele foi e pensem no seguinte 1925 Stalin já está no poder e Eisenstein foi a Hollywood formulou diversos projetos e nenhum foi aceito ele se desencantou mas ele tomou contato ali na Califórnia com a Revolução Mexicana e resolveu que queria fazer um filme sobre o México e voltou à União Soviética voltou conseguiu financiamento por lá e foi ao México filmar e muitas vezes acontece um certo burburinho em torno de que viva México porque é um filme que não foi concluído por falta de dinheiro e passou muito tempo desaparecido e só foi restaurado depois e só foi lançado depois porque houve uma série de acidentes de percurso e às vezes as pessoas que leram o livro do John Reed sobre a Revolução Mexicana vão para o filme esperando uma coisa e vão encontrar outra O trabalho do Eisenstein é inacreditável do ponto de vista da fotografia e da qualidade da película e da maneira como isso vai ser totalmente diferente do Potemkin ele está fazendo meio que uma apresentação para os soviéticos sobre o que é o México ele não é um filme que tem pretensões de internacionalismo ou de entretenimento ou sequer de retorno monetário ele é um filme que beira a antropologia em que ele vai tentar reproduzir festividades locais em que ele vai tentar pensar essa simbiose que existe entre a igreja no México e o sistema e ao mesmo tempo o impacto que a igreja teve na cultura popular se imiscuindo se apropriando de formatos e estando sempre presente mesmo nas festividades que tem uma origem pagã e é aí que eu considero que o gênio do Eisenstein brilha esse filme é de 1935 e ele já deixa implícito o que depois viria a ser desenvolvido por Mikhail Bakhtin na área da literatura que é que mesmo quando a cultura hegemônica se impõe a ferro fogo e sangue a cultura popular tem um poder de resistência e um poder de impactar na própria cultura hegemônica que é algo imensurável que você precisa de tratados e tratados antropológicos para entender e esse tipo de pensamento que a partir dos anos 70 o ocidente vai descobrir já estava presente nas análises na União Soviética todas as nossas discussões na história e na antropologia a partir dos anos 70 sobre cultura popular e cultura erudita Eisenstein colocou na prática ali ao filmar Que Viva México e esse filme meio que marca pelo menos para mim um momento de pensar o Eisenstein como esse cineasta cerebral como esse sujeito profundamente intelectualizado que dialoga com as vanguardas da sua época que está impregnado daquela estética da arte moderna e que tenta traduzir isso em imagens compreensíveis na tela esse não é um filme que foi feito para nós mesmo que nós possamos usufruir da sua beleza plástica da maneira crua como algumas coisas são retratadas do tom meio novelesco mas ao mesmo tempo tão fiel a Eisenstein eis o México dentro das limitações que um homem russo soviético apresentava mas a sua força como intelectual proporcionou um entendimento que se sustenta que se mantém e isso teve um preço porque quando o filme foi rodado na década de 30 a União Soviética já começava a ter os seus processos de recrudescimento do regime eu escolho as palavras com muito cuidado porque eu não compartilho da lenda negra do Stalin mas ao mesmo tempo eu também não compartilho dessas reabilitações bastante toscas que estão rolando por aí hoje existe uma perseguição ao meio intelectual muitos artistas se suicidam há uma tentativa todas aquelas estéticas maravilhosas que a vanguarda russa desenvolveu por mais de 40 anos em um determinado momento o estado vai selecionar as que considera soviéticas de verdade e vai impor essas estéticas a todo e qualquer artista e isso é a morte da arte aqui não interessa discutir se Stalin matou muito matou pouco quem matou porque matou a questão é que o controle da arte é algo que não pode existir em momento algum o controle estatal da arte é a morte da arte e muitos artistas soviéticos continuaram tentando driblar essas restrições e eram muito mal vistos Einstein passou um tempo bastante perseguido inclusive durante esse processo de filmagem no México e aí depois em 1938 ele vai fazer Alexandre Nevsky que é um filme histórico que é um filme que foi solicitado a ele como um filme de propaganda antigermânica e como Eisenstein não era uma pessoa tosca ele realizou um filme histórico mostrando um momento em que os russos se é que se poderia chamá-los assim nesse momento estão em disputa com os alemães que também não poderiam ser chamados assim naquele momento com povos germânicos e povos russos entram em disputa no momento e o que Eisenstein vai fazer é trabalhar a figura do Alexandre Nevsky como aquele momento em que se começa a construir uma identidade russa e é muito bem feito é uma fotografia que vai adquirir nesse momento a profundidade que é uma das maiores virtudes que eu considero do Eisenstein a maneira como ele situa o plano e o tanto de componentes que ficam nítidos nesse plano vai atribuir uma profundidade aos seus filmes que é maravilhosa e entra nisso também a qualidade da fotografia soviética porque devido ao fato de que a partir do momento em que a revolução se estabelece o resto do mundo vai isolar a União Soviética e vai ser as pessoas ali além de lutarem com uma guerra civil com a utilidade no entorno e posteriormente com uma guerra mundial ainda vão ter uma escassez de produtos e enquanto o mundo vai desenvolvendo e massificando determinados produtos a União Soviética tem que optar por soluções próprias então muitos desses produtos vão seguir por outros caminhos por exemplo a fotografia colorida soviética vai trabalhar com um sistema de filtros que vai torná-la mais cara e menos massificada que a fotografia do resto do planeta mas que para um filme de arte é uma fotografia incrível e a Eisenstein vai ter esse efeito no preto e branco se vocês pesquisarem fotografia soviética vocês vão encontrar uma fotografia com alto poder de definição que no resto do mundo e no ocidente principalmente só vai ser obtida muito depois então a fotografia nos filmes do Eisenstein tem esse volume essa profundidade essa luz e determinados filtros que vão torná-la única Alexandre Neves que ainda é em preto e branco ainda tem um quê herdado do cinema mudo que é muito teatral mas que não é só herdado do cinema mudo porque na juventude a formação do Eisenstein se deu no teatro então há muito nos seus atores não só pelas próprias trajetórias dos atores mas pela trajetória do Eisenstein que é teatral e é maravilhosamente teatral há um porte há uma dicção há uma maneira de se portar na tela que traz uma dignidade e um é um aspecto dos filmes dele que você só vai encontrar em pouquíssimos cineastas da mesma época fora da União Soviética e por causa do Alexandre Neves que o Eisenstein numa das tantas idas e vindas da vida teve o beneplácito do Stalin para filmar Ivan o Terrível Ivan o Terrível vai ser realizado na década de 40 e é um filme concebido em três partes a primeira foi feita e fez um sucesso imenso com o Stalin a segunda quando Stalin viu ele proibiu e impediu que a terceira fosse feita por quê? porque a primeira parte é a construção da figura do Ivan e o Ivan é um Kizar que ele é ambíguo na maneira como se perpetua na memória russa porque ao mesmo tempo de ter sido extremamente cruel a ponto de ter matado o próprio filho ele também faz parte daquela daquele ufanismo nacionalista que perpassa todos os momentos da história russa da grande mãe Rússia e de como o Ivan foi o precursor de tudo isso então a primeira parte em que mostra a formação do Ivan como figura histórica estava dentro do figurino stalinista mas a segunda parte em que mostra a decadência mental dele e como a paranoia vai transformá-lo num tirano estava tangencialmente fazendo uma interpretação do próprio stalin não sabemos e nunca vamos saber se propositadamente ou se as duas figuras históricas tinham tanto em comum que a carapuça serviu e a partir do momento em que se filma essa segunda parte do Ivan terrível e que o Stalin veta e bom acabou para o Eisenstein ele vai falecer quatro anos depois em virtude de uma hemorragia advinda de um ataque cardíaco e o que a gente tem em Ivan o terrível que já se sente um pouco lá em Alexandre Nevsky é essa questão do plano da perspectiva da nitidez do volume da profundidade as cenas em Ivan o terrível principalmente nessa transição da primeira para a segunda parte que lembram aqueles quadros do pintor modernista Jorge de Quirico lá da fase dos anos 1910 aqueles sabe a figura humana pequena e aqueles aquelas construções praças vazias e a luz incidindo e a coisa meio chapada só que a partir dessa ideia é como se o Eisenstein desse a profundidade ao De Quirico aquilo que o De Quirico chapou para que se enquadrasse nos cânones modernistas o Eisenstein vai dar profundidade e fazer cenas de uma beleza plástica incrível e na segunda parte do Ivan Terrível ele vai fazer a transição para o colorido de um momento para o fim do filme as imagens se transformam em imagens coloridas e não é nada abrupto é algo incrível e são imagens de um colorido que vai se vocês acompanhando meu canal assistiram aos girassóis da Rússia vocês vão lembrar do que eu falei do uso da cor Vitório de Sica na maneira como fotografa em colorido naquele filme vai me lembrar muito o Eisenstein só que com um filtro diferente o filtro do Eisenstein vai ser para o vermelho e o de Sica vai ser algo mais para cores pastéis mais para o frio mas vocês veem como o cinema de arte sempre dialoga e dialoga com a arte e é isso que faz a diferença é isso que faz com que os filmes se tornem incríveis em mais de um aspecto e essa transição eu escolhi esses quatro filmes porque você percebe que são momentos na vida do Eisenstein são momentos de experimentação são momentos de diálogo com o que a ferramenta do cinema oferece para o desenvolvimento artístico e isso é maravilhoso de se acompanhar é importante assistir os filmes na ordem correta para perceber o ganho do Eisenstein enquanto cineasta enquanto intelectual e na maneira como ele vai dominando a ferramenta e como vocês devem ter percebido eu montei o roteiro desse vídeo intercalando as partes dele para mostrar como é indissociável em determinados artistas o contexto a própria história a obra e como eu tento nesse canal ter uma abordagem minimamente honesta e fiel do que eu estou analisando e agora eu quero falar sobre essas questões formais sobre a importância do Eisenstein para a história do cinema e a sua maneira de fazer cinema em que a arte e o veículo se encontram o veículo suas ferramentas e uma interpretação da arte a partir de um diretor profundamente intelectual Eisenstein manteve a liberdade criativa mesmo quando quase não havia mais liberdade na União Soviética e ele conseguiu se manter vivo durante um período extremamente perigoso em momento algum me parece e essa é uma impressão que me ficou de tudo que eu li Eisenstein teve qualquer ilusão sobre o Ocidente ele conheceu os Estados Unidos ele conheceu o sistema de Hollywood e ele não gostou e não tinha qualquer pretensão de voltar ali e é por isso que eu considero um cineasta soviético porque apesar de todos os descaminhos apesar de tudo que aconteceu Eisenstein ainda permanecia rigorosamente envolvido na alma da arte soviética da arte russa da vanguarda desse resgate de formas de expressões em que não se despreza o popular não se manipula não se paternaliza mas se percebe o potencial revolucionário isso esteve presente em cada um dos seus filmes de uma maneira ou de outra e é por isso que muitas pessoas aqui no Ocidente ainda olham para esses filmes como propaganda porque elas não têm o conhecimento intelectual histórico ou a sutileza de análise de perceber onde termina a propaganda e onde começa de fato uma convicção ideológica baseada na experimentação e no conhecimento que é isso que o Eisenstein tem a oferecer ele experimenta ele desenvolve teoricamente seus experimentos na ferramenta disponível para o veículo cinema ele vai testar cor ele vai testar maneiras de filmar ele vai testar tipos de filmes ele vai testar a montagem e fazer da montagem um dos instrumentos do discurso narrativo e ao mesmo tempo Eisenstein é profundamente sensibilizado pelo potencial revolucionário das populações seja no México seja na Rússia seja na União Soviética e ele vai olhar para isso de uma perspectiva histórica porque ele tem essa capacidade e ele vai olhar para isso de uma perspectiva artística e nós todos temos a ganhar com isso e essencialmente quando eu montei esse canal eu não montei pensando no Eisenstein propriamente eu montei pensando em todo e cada cineasta que transcende a ferramenta que transcende o veículo que vai oferecer para nós filmes que são imperecíveis que são que mantém sua integridade mesmo com a passagem do tempo porque o tempo é implacável quando você produz algo que é mero entretenimento algo que é para consumo e descarte o tempo é implacável porque as coisas que hoje tem graça daqui a 20 anos não vão ter determinados sensos comuns e lugares comuns que hoje são unanimidade daqui 50 anos vão ser vistos com horror ou com desprezo ou com uma crítica avassaladora então quando você tem cineastas que são artistas que transcendem o veículo que transcendem as ferramentas e que produzem obras que resistem ao teste do tempo a gente não pode deixar que essas obras caiam no esquecimento ou que sejam descartadas porque não são consumíveis a partir do VHS do DVD da TV por assinatura do streaming porque os veículos de exibição para os filmes vão mudando acaba se impactando os filmes e produzindo coisas descartáveis coisas que mesmo daqui a meses ninguém mais vai querer assistir ou vai querer lembrar estamos consumindo cinema e evacuando depois e uma vez uma vez puxada a descarga não mais e é importante que a gente pense em obras imperecíveis e que elas são possíveis que elas são possíveis no cinema independente que de independente não tem muito porque tudo tem produção sabe aquela coisa é se o açougueiro colocou cem reais no seu filme para você mostrar a fachada o seu filme já não é independente não existe independência existem formatos alternativos e os formatos alternativos hoje concentram a maior parte dos cineastas que são artistas o que vem da indústria raramente pode ser visto dessa maneira a não ser que seja um cineasta com 50 40 anos de carreira e que conquistou por mérito próprio a independência de impor ao estúdio o seu formato e suas ideias e isso está cada vez mais raro à medida que os grandes cineastas vão morrendo o que nós temos são burocratas do entretenimento que produzem para gerar dinheiro e fica por isso mesmo então quando eu digo que o Eisenstein era um cineasta soviético e que isso tem um valor em relação à obra que isso não pode ser tratado como um demérito que isso não pode ser tratado para reduzir sua obra eu estou pensando em como a sua obra dialoga com a arte como a sua obra dialoga com as vanguardas como essa sua obra dialoga com o modernismo ao longo do tempo e o valor que isso tem para quem realmente se importa com o cinema e não para quem consome cinema como se fosse fast food e é isso gente eu não pretendo esgotar nenhum dos temas que eu abordo eles são a porta de entrada para vocês para conhecer coisas novas certamente uma crítica acadêmica teria muito mais a dizer sobre o Eisenstein porque eu não tenho formação na área eu sou uma aficionada então eu gosto de cinema e gosto de entender como funciona mas não sou uma pessoa que tenha cursos na área então é claro que a minha abordagem vai capengar em um momento ou outro mas a ideia do canal é essa a ideia do canal é ser uma porta de entrada para que vocês vão além do cinema fast food para que vocês percebam o potencial e como é importante continuar incentivando paralelamente a quem quer só escapismo e produtos descartáveis continuar incentivando a existência do cinema de arte porque a gente não quer só comida não é mesmo e é isso cuidem-se muito e até a próxima a próxima o o o o o o